Com o tema a Marte, gente, Aline Rosa comanda o seu bloco, o Vale. E, como diz a música dela, cheia de piranhagem. E a gente quer saber, esse oceano tá mais fraco, amor, ou tá cheio de piranha? Ih, eu acho que é piranhagem, viu? Eu tô a própria piranha. Ó, até o olho vermelho eu tô. Pode dar seu amor, tem que ter um pouco de piranha. Não, não sabonete. Ué, um ou é outro? Diz, dois. Aí só vai pro lado da piranha. Aqui você tá mais pra piranhagem ou amor? Eu venho por amor, eu amo a ti. Eu venho sentado. Tá toda quentinha aqui hoje, né? Salvador é incrível. Amo Salvador. E saiu de onde essa piranha? Essa piranha saiu de São Paulo, direto pra Salvador. Direto pra Salvador. É claro que eu sou uma piranha, né? Uma piranha daquelas. Eu não espero o carnaval pra ser isso. Eu sou todo dia. Todo dia eu sou. Piranhagem ou amor aqui? Eu tô casado. Nós dá pra piranhagem também. A pipoca de Aline também é gostosa, é ou não é? A pipoca de Aline é uma delícia. Tô aqui, ó, degustando. Ó, que coisa linda. Água-maria, se você dá uma olhada assim, fazer uns 180 só tem piranha. E a senhora é uma delas. Lógico, porque eu não tô pra perder, eu tô pra ganhar. Tchau, 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 tchau.